Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Estamos na terceira parte do nosso vídeo de criação do gorro de Papai Noel. Lembrando que no primeiro vídeo nós já aprendemos a fazer a modelagem desse gorro. No segundo vídeo nós aprendemos a fazer os materiais, iluminação e mapeamento. E agora vamos partir para o modificador Herrenford, que é um modificador razoavelmente complexo, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem bastante atenção vai ser tranquilo de trabalhar com esse modificador. Só uma observação importante, esse modificador é um pouquinho pesado para renderização, então assim como nós fizemos no gorro para poder fazer o mapeamento, nós trabalhamos com o gorro low poly e fizemos o mapeamento dele bem low poly, nós também vamos trabalhar com o Herrenford em baixa, vamos utilizar o mínimo possível. E só lá no final, quando nós tivermos certeza de que está tudo ok, nós vamos aumentar a quantidade de detalhes lá nos fios do nosso Herrenford e vamos fazer a renderização final, tá certo? Então vamos lá, feitas essas considerações, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isolar esse gorro na nossa viewport, porque eu quero mostrar aqui alguns detalhes bem peculiares. Também vou deixar a cor aqui do wireframe em preto, para a gente poder ver aqui também esses detalhes. E agora vamos já começar a aplicar o nosso Herrenford aqui nesse modelo. Para a gente poder aplicar o Herrenford, eu vou tirar esse Turbo Smooth a princípio, vou aplicar um modificador chamado Smooth, então o Smooth vai suavizar toda a superfície, veja que ficou quadrado aqui o modelo, né? Vamos colocar aqui o Smoothing Group como 1, veja que ele vai ficar totalmente arredondado, e agora sim aplicamos um Convert to a Dtable Poly. Vamos vir aqui nos nossos modificadores, no nosso painel Modify, e vamos selecionar o modificador Hair and Fur logo aqui no início. Modificador Hair and Fur já vai criar os pelos em todo o nosso modelo, vamos ativar aqui, ou desativar o nosso Safe Frame. E agora eu quero controlar o seguinte, eu quero que os pelos nasçam somente na parte branca. Agora, vamos recordar que nós fizemos o mapeamento desse objeto, né? Então, aproveitando aquilo que nós aprendemos lá na aula de mapeamento, eu vou pegar esse gradiente aqui, o gradiente Ramp, e vou deixar uma parte em preto e uma parte em branco. O que significa isso aqui? Significa que onde está preto, eu vou dizer para o 3ds Max que não vai nascer pelo. E onde está branco, eu vou dizer para o 3ds Max, eu estou dizendo para ele que vai nascer pelo, que terá fios, né? Então, vamos utilizar esse mapa aqui, eu vou chamar de escala ou tamanho dos fios, né? Tamanho ou TAM, fios. Ok. Vamos vir aqui no nosso painel lateral agora do nosso Hair and Fur. Logo aqui do lado, vamos descer a rolagem ou aumentar a lateral também, para ter mais acesso rápido aqui. Vamos fechar também todos esses menus, para ficar mais fácil. E o primeiro menu que eu vou acionar aqui é o General Parameters, parâmetros gerais. A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir a quantidade de fios, de mil fios, eu vou colocar aqui, mil não, 10 mil, né? Vou colocar 5 mil, ou seja, a metade. Agora, aqui nós temos a escala ou tamanho desses fios. Eu já vou aplicar aqui o nosso tamanho dos fios lá naquele parâmetro, ou no mapa, né? Então, vamos aqui em Scale, e aplicamos como instância. E vejam que os fios já vão sumir aqui da parte vermelha, e vão aparecer somente na parte branca. Então, aqui já temos um grande avanço aqui do nosso Hair and Fur, certo? Bom, posso fechar essa janela dos materiais por enquanto. Temos aqui os nossos pelos, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui é, dentro de Tools, nós vamos ativar aqui o nosso Render Settings, e vamos trocar aqui o tipo de renderizador. Então, aqui no caso do V-Ray, que eu estou utilizando o V-Ray, nós precisamos ativar aqui o Hair Render para a Manta Ray Prime, tá? A Manta Ray Prime vai fazer a renderização suave. Se vocês utilizarem geometria ou buffer, também vai funcionar, porém, pode ser que o fio não fique tão realista. Então, vai ficar a critério aí de vocês, tá? A Manta Ray Prime é o mais indicado. Agora, eu quero trabalhar com dois fios diferentes. Eu quero que esse fio aqui fique mais bagunçado, vamos chamar assim, e esse fio aqui, ele fique mais no formato de Spike mesmo, mais projetado para fora. Então, vamos vir aqui nos nossos fios, vamos selecionar aqui as nossas linhas ou guias, né? São as linhas que nós temos aqui. Nessas linhas, vamos começar aqui com a bolinha, vou reduzir o tamanho desses fios aqui. Então, vamos vir aqui em Styling. Styling é o mesmo que ativar as guias. Então, quando eu ativo o Styling, eu vou ativar as guias, que são as linhas. Aqui eu posso jogar os pelos para onde eu quiser, para onde for necessário nesse caso. Vamos fazer aqui um Ctrl Z. E agora eu vou reduzir aqui o tamanho dessas linhas. Então, vamos vir aqui em Scale. Reduzimos o tamanho dessas linhas, deixamos elas um pouquinho menores. Veja que isso aqui já vai reduzir o tamanho do pelo também, né? Acaba que reduz. Está bom. Vamos vir aqui agora na movimentação do pelo. Vamos movimentar esses pelos aqui. Selecionando essas linhas também, vamos selecionar todas elas, que estão amarelo, né? Estão laranja. E vamos clicar aqui sobre esse painel de utilidades, nessas opções. Então, tem aqui o Pop Select. Vai deixar esse mais nesse efeito mais spike, né? Vamos vir aqui em Scale. Vamos aumentar o tamanho. Então, aqui também, mesmo procedimento. Seleciono aqui o Paint primeiro. Scale. Vamos aumentar agora o tamanho disso aqui. Movimentando o mouse para a direita ou para a esquerda. Então, já está num tamanho mais ou menos interessante aqui para mim. Está legal. Eu posso deixar, na verdade, até maior e trabalhar lá no parâmetro que nós temos da escala. Então, aqui, por exemplo, em General Parameters, eu vou trabalhar aqui na escala reduzindo de 100 para 20, por exemplo. Então, já vai ficar bem menor. Só que nesse princípio, eu preciso que vocês vejam alguns detalhes. Então, eu vou deixar aqui em 100 para a gente observar esses detalhes e depois nós vamos reduzir aqui o tamanho do isqueiro. Em volta desse gorro aqui, nós podemos voltar aqui mais uma vez nas guias. e ajustar aqui manualmente. Então, eu posso pegar essas linhas e ir rotacionando aqui em volta do meu modelo. Então, eu posso fazer essa rotação mesmo. Vamos rotacionar aqui algumas linhas em volta e fazer esse giro aqui por dentro também. Só que aqui nos atalhos, eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, vindo aqui no nosso Styling, eu tenho, por exemplo, uma opção chamada Recombe. Recombe vai fazer com que esses pelos fiquem para baixo aqui. Então, clicamos em Recombe. Veja que vai recombinar aqui os pelos. Vamos clicar aqui mais algumas vezes. E os pelos agora já estão mais próximos aqui da superfície. Aqui também, nas outras, inclusive eu vou pedir para que vocês testem bastante, nós temos opções de distanciar esse pelo da superfície novamente. Então, aqui com essa ferramenta, por exemplo, eu vou puxando os pelos um pouquinho para fora. E também, é movendo sempre aqui para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita. Então, veja aí que eu vou movimentando os pelos. Claro que bem sutilmente, né? Posso rotacionar também os pelos. Então, veja que eu posso fazer uma inclinação total aqui. Daniel, fiz alguma coisa que não gostei. Quero retornar os pelos para aquele padrão inicial. É só vir aqui no painel, acima do Styling. Vamos sair do Styling primeiro. E temos aqui a opção Recombe Hair. Recombe Hair vai deixar o pelo novamente na mesma posição inicial. Mas como nós vimos há pouco, eu vou fazer dessa mesma forma. Vamos fazer aqui um giro bem leve aqui na ponta dos pelos. Então, pego aqui somente as pontinhas. E vamos rotacionar aqui só para gerar um efeito mais de desorganização mesmo, né? Como se o pelo estivesse bagunçado. Então, fazemos aqui essa, entre aspas, desorganização. Aqui no pelo dessa bolinha da ponta, daqui a pouquinho nós vamos reduzi-lo também. Mas eu vou fazer aqui, por enquanto, somente uma redução pouco diferente aqui, né? Vamos pegar aqui com essa ferramenta do Paint. Vamos aumentar com o Ctrl Shift. E agora eu vou reduzir o escalonamento aqui desse pelo, das guias desse pelo. Aqui está bom. Temos também como recortar os pelos. Temos outras opções aqui que vocês podem utilizar aí à vontade. Inclusive, para poder aprender, isso é muito importante, né? Se vocês quiserem recortar o pelo de alguma área aqui e reduzir, vocês podem utilizar essas outras ferramentas. São muito intuitivas, né? Recortar é uma faca, pentear é o pente. E essa setinha aqui é selecionar. Então, se eu quiser selecionar aqui algumas áreas, eu utilizo essa setinha. Bom, feitas essas explicações, eu acredito que aqui já está tudo tranquilo. Vamos lá no Recombi mais uma vez, né? Para recombinar aqui as nossas linhas guias. Então, eu vou selecionar tudo primeiro. Selecionamos todas as linhas. Vamos aqui no Recombi. Para recombinar os pelos sobre a superfície. Puxamos sempre um pouquinho para fora. Utilizando aqui essa ferramenta, né? Aqui no caso eu estou escalonando. Então, agora sim. Puxamos um pouquinho para fora para não ficar tão colado na superfície. A nossa intenção é justamente essa. Na parte de dentro aqui, eu também posso fazer isso. Já que eu tenho essas duas vistas aqui. Então, eu posso puxar os pelos aqui um pouquinho. Mais para fora aqui, pela vista interna. E na vista lateral, posso organizar esses pelos aqui um pouquinho mais para o fundo também. E agora sim. Vamos vir aqui no nosso painel, nas propriedades. A próxima propriedade que nós vamos trabalhar pode ser, por exemplo, a propriedade Kink. Kink é para poder desorganizar os pelos, né? O pelo está bem retinho. Eu faço com que eles fiquem desorganizados. Então, aqui em Kink. Kink Root, para começar na raiz. Eu posso desorganizar a raiz. E posso desorganizar a ponta também, que é o tip. Então, desorganizamos os dois. Isso aqui eu não recomendo usar valores muito altos, tá? Senão pode atrapalhar um pouquinho aí o seu modelo. A quantidade de divisões também, lá em General Parameters, influencia. Então, se eu colocar aqui 10 segmentos, eu vou ter uma resolução melhor dessas linhas. Então, vejam aí que já ficou mais interessante, né? O tamanho. Eu vou reduzir aqui já para 20. Para a gente ver o tamanho final, mais ou menos, quanto vai ficar. Vamos colocar aqui em... 20 ficou muito pequeno. Vou colocar em 40. Dobrar esse tamanho aqui. 40 já passou muito, então volto para 30. Lá na bolinha, eu posso deixar aqui um pouquinho menor. Ativando aqui as nossas... Nossa ferramenta de styling. Vamos ver aqui em styling. Scale. E vamos reduzir aqui o tamanho, tá? Perfeito. Próxima coisa que vamos alterar são as cores dos fios. Porque se eu renderizar isso aqui agora, nós vamos perceber que os fios terão essa coloração, né? Essa coloração amarelada. Aqui no gorro também estão aparecendo os fios. Isso significa que eu tenho que aplicar aqui na densidade também, nosso mesmo material. Então, aqui do lado eu tenho Scale. E tem a densidade. Eu vou copiar aqui o mesmo material como instância. Renderizo mais uma vez. E vejo que agora os pelos não vão aparecer nessa área aqui do gorro, tá? Bom. Vamos voltar aqui agora na parte de baixo aqui dos pelos. Mais ou menos nessa área aqui. Vamos alterar o seguinte. Eu percebi pela renderização que os tamanhos aqui estão muito diferentes. Então aqui em Random Scale, eu vou deixar aqui em 10 apenas. Para que os pelos... Ou 10 ou 5, né? Para que não tenham muita diferença no tamanho. Quanto maior aqui o Random Scale, por exemplo, 100%, os pelos vão ficar bem diferentes. Um maior, outros menores e assim por diante. Então, vamos colocar aqui 5 mesmo, tá bom. Aqui no tamanho dessa ponta aqui, eu acho que realmente pode reduzir aqui o tamanho. Vamos pegar aqui o Scaler mais uma vez. Reduzimos o tamanho. Aqui já está bom. Vejam aí que já ficou apenas algumas pontinhas. Agora voltamos lá no nosso material. Vamos ver aqui em Material Parameters. A primeira coisa que eu percebo é essa cor desse material. Então, em Tip Color, que é a cor da ponta do fio. Vou deixar em branco, quase 100%. E em Root Color, vamos deixar num branco acinzentado. Vamos deixar mais ou menos aqui. Aqui abaixo, em Value, Variation, vamos deixar em 10. Para que não tenha tanta variação. Especular. Isso aqui costuma demorar para caramba o tempo de render, porque vai fazer o brilho em cada pelo. Então, recomendo a vocês que vão testar. Tirar o Spicolor. Isso ia até na renderização de materiais simples. Vocês sabem que demora, né? Então, o Spicolor nesse momento é inviável. Vamos renderizar aqui mais uma vez. Vamos ver como está ficando agora com esse pelo. Por enquanto, os pelos estão grosseiros. Não está muito legal. Então, vamos voltar aqui nas propriedades, nos parâmetros. Aqui eu vou editar a espessura da raiz. Então, temos aqui o Root Tick. Vou colocar aqui em 10, mais ou menos. 10 talvez ainda fique grande, mas eu vou deixar como 10 mesmo, por enquanto. Vamos renderizar mais uma vez essa cena aqui da forma que está. Veja que já aparecem aqui os pelos. Ainda assim, eu acredito que não esteja legal. Está um pouco grande. Então, vamos reduzir aqui a raiz para 8. Renderizamos mais uma vez. É importante salientar que os fios não cobrem todas as áreas. Assim como acontece no próprio pelo humano. Se você olhar no seu cabelo, os fios não preenchem toda a sua cabeça. Você vai ter alguns pequenos espaços entre os fios. Isso acontece no 3D também. Então, não se preocupe em cobrir toda a área. Uma forma de observar se a área está totalmente coberta ou não. Até mesmo para que você possa acompanhar. É mudar a cor aqui dos pelos. Então, eu vou mudar a cor desses pelos aqui para um azul. Uma cor bem característica. E quando eu renderizar, eu vou saber exatamente quais são as áreas que não possuem pelos. Então, isso aqui já dá para a gente identificar que ainda falta bastante aqui. Bom, só concluindo aqui, eu vou deixar aqui como está. Vamos descer a rolagem aqui em Kink. Posso deixar como está também. Em Frizz. Frizz é interessante para desarrumar um pouquinho mais os pelos. Eu posso deixar eles mais frizzados. Assim como acontece o frizz na ponta do cabelo humano. Aqui nós podemos fazer na raiz e na ponta do pelo também. Então, Frizz é interessante trabalhar esses valores. Aqui nos pelos, eu acho que está ok. Não precisa mexer muita coisa mais. Em Kink. Eu vou só desorganizar um pouquinho mais aqui o nosso Kink. Vamos deixar os valores aqui em 1,5 e 1. Para deixar bem desorganizado. Vamos aumentar agora a quantidade de Hair Segments. Vou deixar em 12. Para deixar bem detalhado mesmo. E em Hair Counts, vou deixar em 50 mil. 10 vezes mais. Agora renderizamos mais uma vez. Vamos ver aqui como vai ficar a renderização dessa quantidade de pelos. Vamos aguardar aqui alguns segundos. Ok. Agora vai mais uma dica muito importante para vocês. Quando vocês forem trabalhar com pelos, evitem usar além daquilo que você precisa. Se você colocar aqui um valor aleatório, ah Daniel, eu quero colocar 500 milhões aqui. Você provavelmente vai travar o seu PC. Você não vai conseguir renderizar, porque são mais fios do que o seu objeto precisa. Então, pense bem na hora de configurar aqui a quantidade de fios. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando que a renderização demora. Mas é porque as pessoas muitas vezes não sabem configurar. Colocam valores a mais, muito além daquilo que precisa. E acaba deixando o projeto pesado. Por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que 50 mil já é suficiente. Posso colocar 100 mil, 200 mil? Posso. Mas 100 mil já cobre a minha área. Vejo que sobraram aqui poucos espaços com a área azul. Então, isso significa que eu não preciso muito mais disso. Não preciso de muito mais fios. Muito bem, entendido essa parte. Vamos voltar lá no material e vamos deixar branco novamente. Vou deixar aqui um cinza bem leve. E vamos renderizar aqui mais uma vez a nossa cena, a nossa imagem. Então, renderizamos mais uma vez. Vamos aguardar aqui mais alguns segundos. Vai dar mais ou menos 20 segundos de renderização. Para a gente poder ver aqui como vai ficar o nosso pelo inicialmente. Bom, aqui já temos uma prévia de como que ficará o nosso pelo. Agora são ajustes mais pontuais. Por exemplo, digamos que você acha que os pelos estão muito escuros na raiz. Você pode vir aqui em Ambiente Occlusion, aqui dentro do sistema de pelos, dentro do material desses pelos. E reduzir o Ambiente Occlusion. Por exemplo, para 20. Isso aqui vai deixar esse fundo mais escuro. Por exemplo, porém, não vai ficar tão diferente. Aqui mais uma vez eu vou ativar o nosso Frame Buffer, né? Para poder ver a renderização de novo. E vamos fazer aqui um teste de área. Então, vou selecionar essa área aqui, por exemplo. Selecionamos a área aqui de renderização. Renderizo novamente. E a partir desse momento é só fazer alguns testes mesmo. Você pode testar aí como que cada material vai se portar. Se você vai precisar de fios mais finos, fios mais grossos e assim por diante. Veja que quando eu mudei o Ambiente Occlusion, já deu uma pequena diferença aqui. Não muito grande, mas já deu uma diferenciada. Então, o Ambiente Occlusion vai ajudar aqui em alguns casos. Vocês também podem mudar aqui o Root Color. Deixar um pouquinho mais claro. Para que a raiz fique mais clara, né? E a ponta também fique mais clara. Pode mudar também as tonalidades. Se vocês quiserem brincar aí, né? Deixar um pelo com a ponta vermelha e a raiz branca. Vocês podem brincar bastante aí na renderização dos pelos. E agora vamos preparar aqui o nosso render final. Já aqui, já temos aqui uma prévia muito boa, né? Uma prévia que dá para a gente notar como que será o resultado. Então, vamos cancelar essa renderização. Vou voltar o pelo aqui para a cor clara. Fechamos aqui as nossas janelas. Visualizamos todos os nossos objetos. Lembrando que eu já apliquei o material do V-Ray no fundo. Tem o material do V-Ray aqui no meu boneco. Não sei se eu apliquei. Não apliquei. Eu vou criar aqui, então, material para o manequim. Vou colocar aqui em Maneco. O nome do nosso manequim. Aplicamos o material lá no manequim. E vou trocar aqui para uma tonalidade de pele. Mais ou menos aqui uma tonalidade bege clarinho, tá? Bom, feito isso, vamos ver aqui que as luzes já estão nos locais devidos. Vamos aproximar a imagem e fazer um safe frame mais uma vez. Aqui eu vou ajustar a câmera para que fique mais enquadrado. Então, eu vou pegar aqui o nosso Field of View. Vamos ajustar aqui para que a câmera fique mais enquadrada aqui no nosso objeto, né? Vou aplicar também nesse Head & Fur aqui o Turbo Smooth. Nesse momento é importante salvar. Se dá algum problema, você tem o projeto salvo. Então, eu vou aplicar aqui o Turbo Smooth no nosso gorro, né? Então, eu apliquei o Turbo Smooth. Não aconteceu nenhum problema. Então, tudo ok. E agora já podemos fazer a renderização. Então, eu vou clicar aqui em Render e vamos aguardar alguns segundos. Bom, finalizamos a nossa renderização. Como vocês podem perceber, eu tive um tempo aqui de 5 minutos e 36 segundos. É um tempo rápido, principalmente quando nós falamos sobre renderização de pelos. A minha máquina não é de última geração. Eu utilizo um processador i7 e também tenho uma placa de vídeo antiga. Mas, ainda assim, eu consegui renderizar bem, né? Super rápido para quem está renderizando pelos. E eu deixo aqui, mais uma vez, a atenção para vocês que viram as dicas que eu passei durante esse vídeo. Tome muito cuidado na hora de fazer a quantificação, né? A quantidade de fios que você vai utilizar no seu modelo. Para que você não tenha renderizações que vão durar um ano, dois anos e assim por diante. Então, economize tempo simplesmente conhecendo como trabalhar com esse modificador. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos.